E aí, torcida Tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui na Hora do Clube para trazermos mais notícias para você. Então quer dizer que o Nino agora é o desejado, né? Bom, não vai entender o porquê. E cara, olha só, ai gente, tu sabe que nós estamos sem o Maracanã, né? E a grande torcida do Fluminense era para poder, no jogo de volta, jogar no Maraca, porque senão não teria Maraca. Bom, pensando nisso, então não era para o Flamengo ter o Maracanã agora, né? Porque ia ficar fechado. Hum, vou trazer o que está acontecendo para você. E a pergunta é, será que se fosse com o Fluminense seria algo diferente? Bom, não sei, né? Mas deixa eu te falar, esse vídeo aqui, eu quero mesmo trazer a fala do Diniz. Tu conseguiu ver os bastidores, né, do confronto de Fluminense e São Paulo? Rapaz, o Diniz, ele vai falar uma parada que mostra que de fato, rapaz, o meu e o seu Fluminense, nós estamos lutando para o título. E digo mais, é um treinador que não fica satisfeito com pouco. Se fosse um tempo atrás, empatezinho no Morumbi, estava todo mundo. Pô, que isso, coisa linda, empatezinho. É, meu filho, vou te mostrar o que o Diniz falou do empate, tá? Mas aqui, rapidinho. O canal Hora do Flu não para de crescer e precisa de você. Se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Para se inscrever é simples. Botão vermelho logo abaixo do vídeo. Faz o favor, também confere se você já é inscrito. Você que acha que já é inscrito, talvez não seja. Dá uma olhada aí. E ative o sininho do tricolor para todas as notificações, tá, meus amigos? E o último recadinho é para você deixar o like. E quero mais uma vez agradecer a todos que tiveram editado na nossa live do sorteio. Demos, sim, sorte e tal. Mas vamos lá. Se você nem precisa jogar futebol, jogando o que está jogando, anima, sim, a buscar um título, tá, gente? Vamos lá. Eu vou colocar na tela para você, para a gente já ver o vídeo do Diniz. Você precisa ver isso aqui, cara. Olha só. Bota na cabeça de vocês. Quando eu falo para vocês que essa vai ser campeão, eu não estou brincando. Mas você vai ser campeão para fazer o que fez no segundo tempo. Para correr, para se dedicar. Vocês não treinaram para isso. Não é para se contentar com o empate aqui. Tem que ter essa grandeza o tempo todo. Não dá para relaxar. Nós deixamos dois pontos aqui hoje. Vocês podem ver. E vocês viram o segundo tempo como é que foi o combate? Quem é que terminou atacando? Para fazer o segundo? Para fazer o terceiro e o quarto? Rapaz, a pergunta é essa, pô. Quem terminou atacando e jogando buscando resultado? Foi o São Paulo ou foi o Fluminense que estava no Morumbi? Essa fala do Diniz deixa muito claro que ele não quer que o Fluminense caia. Porque tem que convencer os jogadores que a luta do Fluminense é pelo título. Vou até colocar de novo aqui, diretor. Tem como botar de novo aí, diretor. Eu achei muito bom essa fala do Diniz. Deixa eu ver de novo. E vamos pontuando. Então bota na cabeça de vocês. Quando eu falo para vocês que essa vai ser campeão, eu não estou brincando. Mas nós vamos ser campeão para fazer o que fez no segundo tempo. Para correr, para se dedicar. Vocês estão treinados para isso. Ele vai falar. Vocês estão treinados para isso. Vocês têm que correr e se dedicar. E porque tem que jogar futebol. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Essa cobrança aqui é para um time que quer ser campeão. Ele poderia só parabenizar pelo empate. Não, mas nem isso. Olha só. Não é para se contentar com o empate aqui. Tem que ter essa grandeza o tempo todo. Não dá para relaxar. Nós deixamos dois pontos aqui hoje. Vocês viram o segundo tempo como é que foi o combate? Quem é que terminou atacando? Para fazer o segundo. Para fazer o terceiro e o quarto. Rapaz, é forte, né? E ele vai falar. Nós deixamos dois pontos aqui hoje. Diniz não escondeu de ninguém que foi e que não estava satisfeito, não. O Diniz sai insatisfeito, né? E ir parecendo com muitos torcedores, né? Que viram que o Fluminense poderia vencer o jogo. Eu até digo mais. Mas se o Fluminense tivesse um pouquinho mais de tempo, poderia ter virado aquele jogo ali. Porque foi como o rolo compressor mesmo. O Fluminense começou a crescer na partida. E o São Paulo se defendeu, né? Mesmo dentro de casa com o jogo empatado, né? O São Paulo estava muito... Queria muito mais um empate do que o Fluminense. O Fluminense queria vitória. E o time que busca vitória, mesmo contra o São Paulo, que é um time muito grande, né? Na casa do São Paulo, o time que busca vitória nesse momento é quem está brigando pelo título, né? Então, a gente vai ver e conversa e fala sempre. A postura do Fluminense que mostra para o seu torcedor se vai ser título ou não. Ou se a briga é pelo título ou não. E a postura que nós vimos do Fluminense contra o São Paulo no segundo tempo foi de quem luta pelo título. E a postura que eu te mostrei agora do Fernando Diniz é, de fato, de um treinador que quer levar o time para ser campeão, né? Muito bom isso, muito bom. Coloca nos comentários o que você achou, tá? Desse comentário, o que você achou aí desse vídeo do nosso querido Fernando Diniz. Lembrando, se você quiser ver o bastidores completo, é só ir no site da FluTV, tá? Amigos, olha essa notícia aqui. É, isso, isso mesmo. E se fosse o Flu, rapaz? É a grande questão. E se fosse o Flusão da Massa, né? Ó, Flá antecipa a reabertura do Maracanã para a ida das quartas da Copa do Brasil. Estádio está fechado para reforma, tá? No gramado e terá retorno antecipado, né? Só para você entender o contexto disso aqui, eu vou continuar lendo e já te explico. Ó, as definições dos confrontos e os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil. Ficou definido que o Fluminense fará o primeiro jogo contra o Fortaleza fora de casa, né? Lá no Castelão. E a volta no Maracanã. Dessa forma, o Flamengo faria a ida em casa contra o Atlético Paranaense e a volta em Curitiba. No entanto, não poderia utilizar o Maracanã. Por que que não poderia, né? Porque já tinha fechado ali, o Maracanã estava fechado e recuperando o seu gramado, né? E precisaria ali desse tempo. Mas como o Flamengo vai precisar, né? O Rubro Negro, porém, conseguiu antecipar a reabertura que passa por uma nova reforma em seu gramado. Para poder ter o Maracanã nessa partida. A partida de reabertura agendada para o dia 30 de julho. Era para voltar no dia 30. Entre Flamengo e Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Mas agora vai voltar quando? Dia 27. Três dias. Eles vão antecipar por três dias. E a grande questão é, o Rubro Negro não aceitou ficar sem o estádio e não concordou com a forma que o sorteio foi realizado. Beneficiando o Fluminense, que conseguiu jogar a volta no Maracanã. Assim, eu achei isso de uma burrice muito grande, né? Porque Fluminense, nas oitavas, foi sorteado assim. E o Fluminense se deu mal. Teve que decidir lá no Mineirão. O Fluminense passou. Agora, eles repetem o jeito, né? E naquela ocasião, nas oitavas, ninguém reclamou nada. Por quê? Porque o Flamengo decidiu em casa. Só que, dessa vez, nas quartas, eles sortearam da mesma maneira. Do mesmo jeito. Só que, dessa vez, o beneficiário foi o Fluminense, que vai decidir em casa. E o Flamengo não gostou, né? Parece que, se não for do jeito deles, ou que beneficiar eles, não pode. Aí, falou, não, é um absurdo. Por que que estão fazendo isso? Mas eles não se ligaram no seguinte. Contra o Fluminense. Quando o Fluminense foi sorteado ou teve uma má sorte, ficou do jeito que ninguém reclamou. Porque eles se deram bem. Aí, agora, querem mudar tudo. Mas é isso, gente. O problema é que, se fosse o Fluminense, que tivesse que jogar no dia 27 no Rio de Janeiro, eles iam ter que... Certamente, o Fluminense ia ter que arrumar um outro lugar para jogar a Copa do Brasil. Esse jogo é importante. Mas, como é o Flamengo, foi beneficiado e vai abrir antes, né? É isso. Acho que todo mundo sabia disso e não deixa de ser maluco toda essa engenharia que fazem para beneficiar. Mas, tudo bem. Agora, o que eu quero dizer, gente, sobre o Nino é o seguinte. Mais um time tem um interesse no Nino. Clube português é mais um interessado na contratação de Nino, diz jornalista. O Nicolo Schira, segundo a informação de jornalista, Nicolo Schira, especialista no mercado de transferências de atletas, além do Federbach, da Turquia. O zagueiro Nino, do Fluminense, tem mais um grande clube europeu interessado, né? Trata-se do Porto, de Portugal. É, atual clube do atacante Evanilson, ex-atleta tricolor do gigante português, está de olho no defensor, né? Isso aqui é bom para o Fluminense, né? A gente estava aqui com apenas o Federbach de olho no Nino. Agora, entra o Porto também. O Fluminense tem que ser inteligente e aceitar a proposta de quem pagar mais. Pô, Tiago, você está falando de fazer leilão com o Nino? Você está defendendo isso? Bom, eu acredito que no futebol, meio que não é só o Fluminense que faz isso. É normal. Se o Fluminense tem 60% do jogador, aquele que pagar mais vai beneficiar o Fluminense, que vai entrar mais dinheiro no Fluminense. Então, já que tem dois clubes interessados, pega a proposta dos dois e aquele que chegar nos valores mais interessantes ao Fluminense, que seja vendido para esse, tá? Simples e fácil. Mas é interessante aí ter mais um time interessado no Nino, pensando em aumentar a proposta. Agora, pensando no Fluminense, está ficando claro, como eu já falei há um tempão atrás, que Nino vai ser um dos jogadores que vão encabeçar essas saídas aí no meio do ano, né? Porque a janela, meu amigo, já abriu. Beijo no seu coração! Eu sou o Tiago Ferreira, é um prazer enorme, enorme ter você aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e muito mais. Obrigado mesmo de coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal! Uau! Tchau.